Augusto, eu sei que foi um resultado muito frustrante para você em junho. Há lições que você poderia tirar dessa luta? E eu mesmo estou colocando essa pressão de vencer no sábado, porque eu não estou acostumado com derrotas. É só você pegar meu cartel, você vai ver que em 19 lutas eu só tive 3 derrotas. Então eu quero muito poder voltar a vencer e eu tenho certeza que eu vou voltar a vencer. Mas as duas últimas lutas me trouxeram muita bagagem. Sim, eu aprendi muito e eu estou colocando a pressão em mim, porque eu não uso para perder. Se você olhar para o meu recorde, eu tenho apenas um pouco perdido. Então eu tenho certeza que eu aprendi muito e vamos ver isso no sábado. Um matchup com o Tai, obviamente um esforço muito difícil, é isso divertido e emocionante para você? Ou está a sua força preocupada? O Tai é um cara poderoso com a mão na soca forte. É uma preocupação ou te deixa animado para essa luta? Animação, animação sempre. Vai ser uma grande luta. Estudei o jogo dele, estou pronto para matar esse jogo dele e impor o meu ritmo. O atraso foi uma coisa boa, uma coisa que atrapalhou. O que você pensa do fato de ter atrasado as coisas? Não tem problema, não vejo problema em atrasar a luta. Com certeza eu estava pronto para lutar no dia 20, queria muito ter lutado no dia 20, mas ganhar mais algumas semanas de preparação. E cair logo no card do Charles e da Amanda com mais um monte de brasileiro, o cara me deixou muito feliz, então foi uma coisa boa que aconteceu. Na verdade, não foi um problema, eu estava pronto para lutar no dia 20, eu queria lutar no dia 20, mas terminou com algumas semanas extra e mais. Acabou em um card, o que mais? Eu tenho tantos brasileiros, isso me deu muito feliz. Muito bom. A última coisa para mim, eu acho que, obviamente, você gostaria de ganhar cada luta se puder, mas tem importância adiante agora, baseado no último resultado, para ganhar no sábado? A última pergunta dele, obviamente você quer vencer toda a luta, mas depois da última luta, essa luta ganha uma importância maior, vencer uma luta como essa agora, nesse momento, depois da anterior, tem uma importância maior para você? Com certeza, como eu falei, não sou acostumado com derrotas, eu gosto muito da vitória, e, cara, preciso muito dessa vitória para me manter no topo da divisão e continuar escalando a divisão dos pesos pesados. Claro, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder. Eu sou um cara que está acostumado, e, claro, isso tem um added bonus para o que aconteceu no passado e para continuar em a categoria e para mantém myself em divisão e ainda mais ainda mais movendo na divisão. Bem, Greg won his last fight by knockout. Before ele knocked out Greg Hardy, ele got hurt. Greg Hardy had hurt him, e Ty was kind of wobbly, então, quando você está assistindo tapes sobre ele, você está vendo muitos holes no seu jogo que ele, tipo, overcomes apenas através da sua força? Ele venceu a última luta dele e foi contra o Greg Hardy, e ele também se machucou naquela luta antes de ganhar a luta. Você viu algum buraco, uma brecha, ao ver a luta anterior dele, lutas anteriores que você pode explorar? Sim, é um atleta que tem muitas brechas, mas ele é um cara que vem muito forte no primeiro round, então, tem que tomar cuidado, primeiramente, tem que tomar cuidado, mas, conforme o decorrer da luta, ele vai deixando muitas brechas, e eu vou saber aproveitar todas. Sim, eu vi muitos holes, e o que é que ele vem muito forte no primeiro round, muito agressivo, mas eu acho que ele começa a abrir alguns holes durante a luta, e eu acho que eu posso explorar essas como a luta vai continuar. Voltando à questão de retomar o caminho das vitórias, em algum momento isso te abalou, talvez, um pouco da sua confiança? Você teve que, não apenas fisicamente no treino, mas mentalmente se preparar para isso? Voltando ao assunto de voltar para uma luta de ganho, isso realmente jogou um papel mentalmente com você, não apenas físicamente, mas mentalmente, sobre a sua preparação para tentar obter o desafio do que aconteceu na última vez. Se tem uma coisa que eu odeio, é a derrota. E, com certeza, após as duas últimas lutas, fiquei muito triste. Então, realmente, eu tive que ter resiliência para saber o meu valor, para saber o quanto eu mereço estar aqui no UFC, o quanto eu mereço estar no ranking do UFC, e eu sei do meu potencial, eu sei daquilo que eu posso render. E os dois últimos resultados não quer dizer quem eu sou, sabe? Então, eu sei muito bem quem eu sou, sei muito bem das minhas qualidades, eu sei onde eu posso chegar, e eu quero poder mostrar isso para todo mundo no sábado à noite, que o Sakai tem o seu valor, e estou pronto. Estou pronto para dar a volta por cima, e a palavra para essa luta é resiliência, né? Dando a volta por cima. E, claro, eu não quero deixar os últimos resultados dos resultados de ação para afirmar, de fato, eu tenho que, de fato, há problemas, mas eu quero provar meu valor. E isso, em sua mente, faz você questionar o seu valor, mas você não pode questionar o seu valor e o fato de que você belong em o UFC. E você não pode deixar essas duas coisas, eles não são quem eu sou como eu, como eu sou, eu acredito que eu sou melhor do que eu sou. e, em seguida, você quer ter certeza de que você esteja em um mindset para voltar a ganhar. Ele é um fã, 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 um personality, ele gosta de beber beber. Você acha que, depois que isso seja feito e feito, você será alguém que vai ter uma beira, talvez com ele, como um novo bote com ele? É, vou tomar ali uma água com gás e de repente a gente pode fazer uma aposta aí, quem ganhar, ganha o churrasco, então ele vai ter que pagar um churrasco pra mim no sábado à noite. Of course, he's a fun guy, just a fun, somebody fun to watch, and I mean, I would not drink, I do not drink, but I would certainly toast with him and with the boot and sneakers, and we can maybe have, I would probably drink it some sparkling water, and we can maybe have a bet and a friendly wager that if whoever wins gets a barbecue and the other one treats it to a barbecue, so maybe that's what we could have in steak. Thanks so much, sorry, I know I speak English.